E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, você já viu o tamanho do cuidado desse Deus para conosco? Glória ao Filho dele unigênito, o Filho dele tão amado, o Filho amado, o Filho que reinava no céu com o Senhor, Ele enviou para provar para nós o tamanho desse amor. E nessa noite eu te pergunto, o que tu tem feito para o Senhor? O que tu tem dado ao Senhor? Como está a tua vida diante de Deus? Tu tem sido grata ao Senhor por tudo que Ele tem te feito, tu tem sido grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, na vida da tua família. O Senhor Jesus, o Senhor Deus enviou o Seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, morte de cruz. Você pode imaginar, irmão, a dor que aquele homem sofreu naquela cruz, sendo escarredecido pelos povos ali daquela época, sendo aperrejado, sendo cuspido, unigún, um homem inocente, um homem que não tinha pecado, Deus não via nele pecado nenhum. E Deus enviou isso, unicamente por me amar, por te amar, por tua família, por amar o teu Filho, por amar a todos nós. E muitas das vezes nós viemos para a igreja, amados, e não fazemos menção disso. Não temos nem muita credibilidade a palavra, mas que nós façamos vir para a igreja para louvar o Senhor, para se deleitar, para glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer que nós glorificamos o nome dEle. O Senhor, eu sei muito bem que sempre que a gente vem na igreja, a gente tem algo a pedir ao Senhor. É Ele mesmo o nosso socorro, é Ele o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas, para a gente poder tocar o coração do Senhor, nós temos que ser obediente ao Senhor. Orar o Senhor, falar do Senhor, receber e propagar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Não é só por receber, você receber e guardar a mão, meu querido. Tem que propagar, tem que divulgar, tem que dizer que o Senhor fez, tem que dizer que o Senhor operou. Não fica com a bênção só pra ti, não. O Senhor quer que tu vai, que tu propague o tão grande amor do Senhor. Porque o Senhor Deus, Ele nos amou. Ele nos amou de tal forma, uma maneira incondicional. Um amor tão grande pra vir a esta terra, pra nos dar vida, nos dar vida em abundância. E o Senhor nos promete um céu, um céu de gozo. Quando nós partirmos desta terra, para o além, iremos descansar. E todos os nossos planos terrenos vão ficar aqui. Todas as nossas tribulações, todas as nossas dores, todas as doenças e enfermidades vão ficar aqui. Porque lá no céu, o Senhor prometeu para nós um céu de paz, de plena paz e santo gozo, de infinito. Um céu de confraternização para sempre. Um céu que nós vamos adorar aquele Deus, porque Ele é santo. Mas se é de dia e de noite cantando, santo, santo é o Senhor. Então, meu querido, pra que você possa entrar na cidade pelas portas, você tem que cantar isso hoje. Já que agora é hoje, o dia é hoje. Como o meu amigo cantor Ezequiel Leite falou, temos o projeto de ir e pregar o Evangelho. Sabe por quê, meu querido? Porque Jesus está às portas. Não resta mais tempo. Não temos mais tempo a perder. Jesus está voltando. E Ele vai querer de nós. Ele vai perguntar. O que tu tens feito para mim? Ele vai perguntar. Ele vai questionar isso contigo. E o Senhor diz que o galardão dele é para dar cada um de nós, segundo as nossas obras. Então, amados, não podemos perder tempo. Tem que ser um tempo e fora de tempo. Tem que ser com teu vizinho. Tem que ser no teu colégio. Tem que ser na tua faculdade, com teu trabalho. Vamos dizer que Jesus salva. Vamos dizer que o mundo não está perdido. Glória a Deus. O mundo não está perdido. Porque existe um povo santo aqui na terra. A machulha andeca da lá. Glória a Deus. Existe um povo santo aqui na terra. Que o Senhor Jesus pode olhar de lá e contemplar este corpo. Por isso que esse mundo ainda não foi desfeito, foi destiorado. Porque existe uma nação aqui que clama pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar buscando esse Deus. Falando desse Deus. Levando a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a de sempre. Não mudou, não. Temos que pregar o evangelho. O verdadeiro evangelho. Tem muita gente dizendo que o evangelho está moderno. Não tem nada moderno, não. O Deus de ontem é o mesmo hoje. O nosso Deus é o mesmo Deus da época de Moisés. O nosso Deus é o mesmo Deus da época de Abraão. O evangelho é aquele mesmo evangelho. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão nas trevas. E eu quero te dizer nesta noite. Não é, meu querido. Porque vivemos um mundo moderno. De tanta modernidade aí. Que nós temos que estar misturado com isso, não. Nós temos que fazer a diferença. Porque o Senhor nos chamou para fazermos a diferença. O Senhor nos chamou para a gente ser igual, não. O Senhor nos chamou para a gente fazer a diferença. Você passar e todos vêm dizer. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali vai um céssimo de Deus. O Senhor nos chamou para que a gente plantasse a semente. E não deixasse morrer esse evangelho. Porque eu louvo muito a Deus, meus queridos. Eu louvo a Deus. Eu acho muito lindo, irmãs. É uma igreja desse tamanho. É uma igreja que eu sou. Eu sei que é um povo que tem a essência do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu sei que aqui tem mulheres santas. Eu sei que aqui tem pessoas que tem a essência. Tem a semente do evangelho. Tem o povo santo. Tem o homem santo. O povo estão dizendo por aí que o evangelho está banalizado. Não está, não. É conversa de Satanás. O povo de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus pregam o evangelho da cruz. O evangelho daquele que morreu. Que foi justificado. Glória a Deus. Ele está na vida. Não foi para que Satanás dissesse que o evangelho está banalizado, não. O evangelho do Senhor está mais vivo do que nunca. Jesus está voltando. Ele vem nos buscar. Ele tem uma cidade de ouro e cristal para nos levar para lá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio, meus queridos, nesta cidade que em breve a cometa vai tocar. E a igreja do Senhor vai subir. E quem está preparado vai subir. Quem aqui está esperando o Senhor? Oh, glória a Deus. Ele está esperando o Senhor todo dia. E todo dia eu espero o Senhor desanar. Todo dia eu digo, Senhor, Senhor, nós vivemos num mundo onde que tudo está, muitas coisas certas passaram a ser erradas. Senhor, outras coisas que são certas passaram a ser erradas e a errada agora é certa. O que é que é isso? O meu Senhor não se agrada dessas coisas. Então, meus queridos, vamos orar. Vamos nos manter firmes. Firmado na rocha. Firmado na rocha. Com desejo ardente de levar o evangelho. Com desejo ardente de pegar a palavra do Senhor. Com desejo ardente de servir a Deus com sinceridade. Ser um crente com sinceridade. Ser um crente para morar no Senhor. Com desejo ardente de servir a Deus com sinceridade. Nós gostamos de propagar o evangelho. Senhor, vamos sempre estar com o Senhor. Porque o Senhor vai estar conosco. Vamos sempre estar proclamando a vida do Senhor Jesus. Vamos sempre estar falando da vida do Senhor Jesus. Não vamos nos calar, não, meus queridos. E como o irmão leu, não nos conformeis com este mundo. E não vamos nos conformar mesmo, não, amados. Vamos fazer a diferença. Vamos buscar almas. Vamos pregar. Vamos levar o evangelho a toda criatura. Falando. Falando do amor de Jesus. Porque muito tem o Senhor para nos dar. Irmãos, e muito tem o Senhor para fazer nesta obra. Muito tem o Senhor para fazer nesta igreja. É para estourar. Basta ter a chave. A chave da porta no céu. Do coração de Deus que é a oração. A oração de você. Se toda essa igreja que está aqui. Uma igreja não tão grande. Mas também não tão pequena. Se dedicasse a oração. Aclamou. Olha o que Deus iria fazer. Grandes coisas. Porque grandes coisas tem o Senhor para fazer. E o Senhor espera a si mesmo. É no meio do povo decente. Do povo de alma pura. Eu vejo no olhar das irmãs. Irmãs de semblante puro. Irmãs de semblante que estão com o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Irmãos alegres. Irmãos comportados. Que estão todos vendo a palavra. Então, meu querido. Não quero mais me prolongar. Que não vamos ouvir a mensagem da irmã. Eu quero deixar aqui a minha gratidão. E dizer para vocês. Que continuem nesse espírito de adoração. Ajudando o pastor dessa comunicação. Ajudando em oração. Sendo contribuinte com a obra. Levando a mensagem de Deus por onde quer que vocês vá. Abençoado. Abençoando a obra do Senhor. Porque o Senhor quer que a gente abençoe a obra dele. E assim, ele é o dono do olho da prata. Ele tem muito para nos dar. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.